Vocês imaginam onde eu estou? Então, meninas maravilhosas, minhas feminíssimas lindas, estou aqui para falar de uma nova tecnologia que a gente tem aqui, que é o bronzeamento, para fazer aquela marquinha maravilhosa que trouxe. E eu estou aqui com a Fábio, que é a dona aqui do espaço, que é parceiro nosso, da Menina dos Olhos, para mostrar para vocês como é que é feito o bronzeamento aqui. Então, é uma máquina em pé, 25 minutos na máquina, e sai com bronze maravilhoso, porque não é só lâmpada. Essas lâmpadas, além de ativarem o colágeno da pele, ainda a Fábio tem todo um preparo maravilhoso para deixar a sua pele hidratada, mudrida, perfeita para a sedução, que é o que a gente quer, né? Um bronze perfeito para levantar a nossa autoestima e ainda seduzir, assim, ela cair no mundo, com toda alegria de viver, mostrando quem a gente é de verdade. Garotas, além disso, quero mostrar para vocês os produtos incríveis que a Fábio usa, tá? Venham comigo. Ela tem não só bronze, como ela tem o jet bronze, bronze gelado, mas, assim, um grande diferencial. Excelentes produtos que tratam a tua pele e que dão diferentes tons de bronzeado, tá? Por que é importante uma preparação quando tu vai trabalhar com uma tecnologia de bronzeamento oficial? Não deixar a pele ressecar, não deixar desidratar, né? Deixar a pele preparada, bonita para receber o tratamento. Porque não é só, simplesmente, você chegar e se enfiar dentro da máquina ou colocar, simplesmente, um jato de bronze e ficar toda amarelada, toda laranja, como a gente não gosta mais. A tecnologia mudou muito, meninas. E hoje, a gente pode oferecer para vocês um bronze de excelente qualidade, tá? Rápido, eficiente, dentro das normas de segurança, né? Com produção de colágeno, ou seja, ele não vai tirar o que tu tem de melhor, que é a produção de colágeno. E ainda, com toda uma entrega, tem um bronzeado perfeito, sem mancha, tá? Como é que é feito isso? Com produtos de excelente qualidade. Com uma aplicação correta do produto. Com o tempo certo dentro da máquina. E aí, tu vai adquirir aquele bronzeado maravilhoso. que vocês querem, que vocês busquem. Nós aceitamos. Fazemos com biquíni de fita, fazemos sem biquíni. Eu tenho pessoas que querem refazer toda a marca, que fazem sem nada. A gente tem privacidade para isso. A FAB montou esse espacinho com muito carinho, com muito honor, para receber vocês. Porque o que a gente quer aqui? Vocês sejam felizes. Então, essa é a dica da semana para vocês, minhas feminíssimas maravilhosas. E eu convido vocês para vir conhecer aqui o trabalho da FAB, que fica aqui na Professor do Plan 55203. É no mesmo prédio da Menina dos Olhos, está aqui na sala de baixo. Então, vem conhecer a FAB, tomar um café com ela e entender um pouco mais sobre o bronzeado. Porque tudo na vida é assim. Existe, mas não é para todo mundo. Então, é muito importante essa conversa, esse entendimento que você vai ter com a Personal Browser, que é a FAB Brás. Que está escondidinha aqui, ela não quer aparecer. Mas, após, eu vou fazer ela perder a vergonha e falar com vocês. Com o mesmo carinho que ela fala aqui. Tá bom? Esperamos vocês aqui para conhecer esse trabalho maravilhoso que a FAB faz aqui na Dora em Dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.